E aí Boatarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, te, 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 te Fala galera, tranquilidade, eu tô passando aqui para avisar aqueles, é, tamo junto, é o pique Então é isso mesmo galera, em dezembro vai ter música nova e inédita para vocês Saaaah, pega visão, vamos que vamos, foco sempre Vem com o Jerry Smith, minha vida Mas eu largava ela Nunca mais beijava ela Sumia da vida dela Se ela não fosse esse Mulherão da porra Futebol Jogado Futebol Estou atrasado Engraçado que o mano está ouvindo minha música Eu nem imagino que eu estou atras dele Bagulho doido Só tem mulher solteira O pico é esse Cola pra cá neném Estou atrasado Era que eu disse lá Acho que você se inscreveu errado aí O assento não é no O no troféu do ano O assento é no E Mas aí já tem uma semana que eu peço pra vocês trocar aí Até agora nada Mas vamos trocar e vamos dar atenção pros MCs que fazem o canal crescer Tá com 21 milhões aí Mas vai crescer mais ainda Outra coisa que eu vejo as vezes a galera se confundindo bastante Ah falando Ah a Condizilla é foda na produção da música Condizilla não produz música Condizilla produz videoclip Musica é com o DJ Não com o Condizilla Que as vezes tá lá tipo É Jerry Smith MC no ano DK Aí entre parênteses Condizilla Mas aí Quem produziu a música Não foi o Condizilla Condizilla produziu o videoclip Tá ligado Quem produziu por exemplo O nosso que é absurdo Foi o DJ Caçula Salve DJ Caçula Quem produziu a Não Dodo Beat Foi o R Matos Quem produziu a Pode Soltar Foi o DJ da L3 Entendeu Quem produziu a Opa 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 Dá licença moça O próprio de MC WM Mais conhecido como DJ Will Cria Tá ligado Então é tipo É foda Não quis falar essas paradas aí Porque Muita gente se confunde né Pense que só o Cond O Cond faz tudo Mas não é A gente não é do Cond Não é da produtora deles E tem os MC deles A gente tem a nossa produtora Que é a minha Estate Music E a gente tem os DJ que produz E a gente faz Aí a gente faz o videoclip Com eles E posta no canal deles Entendeu Eu não tô falando mal de ninguém Só tô explicando as coisas Pra vocês ficarem cientes Pra vocês não se confundirem Entendeu